O governo federal anunciou hoje a liberação da primeira parte dos recursos para o programa Amazônia Segurança e Soberania, que visa intensificar e capacitar as forças de segurança que atuam em todos os estados da Amazônia Legal. São 480 milhões de reais que serão utilizados para compra de veículos, armamentos e para contratação de forças policiais por meio de concursos públicos. Sim, e além dos crimes ambientais, o foco inicial das ações de segurança vai ser coibir crimes violentos, como homicídios e feminicídios. Durante o evento, o ministro da Justiça e Segurança Pública entregou 49 viaturas para o estado do Amazonas. Se a gente junta Amazônia Mais Segura, Pronace, Paz, as ações da Senapem, os repasses do Fundo Nacional de Segurança Pública, a gente chega nesse valor aproximado de 500 milhões de reais acrescidos ao esforço de segurança pública no Amazonas e em Roraima. Esse não é um dinheiro mental, aquele que a gente pensa, mas não vê. Esse vocês estão vendo. As viaturas estão aqui, as viaturas estão lá embaixo. O Amazonas está recebendo 49 viaturas e quero, governador Wilson, dizer que V. Exª, com muita exatidão, definiu como prioridade o combate a incêndios, mas também aquelas ações relativas à redução do feminicídio e combate à violência contra a mulher. Olha só! Olha só! Tchau.